Eu tenho a honra, e a emoção maior, de chamar a esse palco, esse cara que, sei lá, nem sei o que dizer dele, né? Esse ícone maravilhoso da música sertaneja, Tinoco! A música que, sei lá, nem sei o que, sei lá, nem sei o que. A música que, sei lá, nem sei o que. Enfim, e por tudo que você representa, por tudo que você é, e que vai ser sempre. Você vê, você faz 50 anos de carreira, e eu, 75 anos de carreira. E olha, 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 olha que eu estou todo prosa de fazer 50 anos de carreira, imagina o Tinoco, né? Com 75. Na idade é 90 anos, eu e Deus estamos trabalhando diariamente, e você não sabe a amizade que eu tenho com o Roberto Carlos. Eu quero bastante parma pra ele, que ele merece, ele tem o coração tamanho do Brasil, se vocês querem saber. Hoje, eu estou matando saudade, eu posso falar de filho, né? Você é meu filho. Obrigado, obrigado. Mas é mesmo. Filho do meu coração. Filho. Filho e filho. Gente bom como você, eu chamo de filho. Obrigado, querido. Obrigado mesmo, viu? Não, tem mesada. Não, pra mim, você é teu filho. Tem mesada pra mim, não é obrigado, não. Quero saber a mesada agora. Você que diz. É. Aí, tá a turma aqui. Tinoco, a gente quer homenagear você, por tudo que você é. E, Chitãozinho Chororó, você e Turip são o coração do Brasil, né? E os meninos do Brasil trouxeram essa placa que eu vou ler pra você. Essa é uma homenagem de emoções sertanejas aos dois artistas pioneiros que ajudaram a criar a música que traduz a verdadeira alma do interior do Brasil e embala os corações da cidade do Brasil. Tunico e Tinoco. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho mais de mil lembranças como esta. Esta é a maior. É a maior, não desfazendo das outras. Pelo valor humano. Sabe o que é o valor humano? É a coisa mais linda que nós temos. Um beijo em cada um de vocês. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.